PAM 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 Pegue o pincel e comece a trabalhar Pegue o pincel e comece a trabalhar Na cozinha quero uma bananeira Na cozinha quero uma bananeira Para alegrar o coração da cozinheira Para alegrar o coração da cozinheira No jardim quero um monte de flores No jardim quero um monte de flores Para alegrar o coração dos meus amores Para alegrar o coração dos meus amores No portão quero um cachorrão No portão quero um cachorrão Para assustar a cara feia do ladrão Minha senhora já vou embora Minha senhora já vou embora Até amanhã, até amanhã na mesma hora Até amanhã, até amanhã na mesma hora Para os mares da alma há remédio Mas o tratamento muitas vezes dói demais A primeira receita para curar É deixar o erro para trás A segunda é fazer só o bem E ficará tudo bem E ficará tudo bem melhor Não peques mais Jesus ensina Para que não te aconteça coisa bem pior Não peques mais Jesus ensina Para que não te aconteça coisa bem pior Das coisas que aprendi E uma delas é que Deus está aqui Das coisas que eu já sei E uma delas é que o Cristo é o nosso bem Que o céu não fica lá em cima Que aqui também é céu Depende do que a gente faz Com a paz que Jesus Cristo deu Das coisas que aprendi E uma delas é que Deus está aqui Das coisas que eu já sei E uma delas é que o Cristo é o nosso bem Que a vida é muito bonita Se a gente sabe amar Se a gente partilhar o amor Que Jesus veio nos ensinar Das coisas que aprendi E uma delas é que Deus está aqui E uma delas é que o Cristo é o nosso bem Bom dia, queridos irmãos, amados, irmãos em Cristo Nossos queridos evangelizadores, apoiadores Todos aqueles que trabalham na tarefa da evangelização Que é essa tarefa nobre Que Deus permite que nós participemos dela Mesmo na nossa simplicidade Que nós possamos sempre dar O nosso testemunho Do nosso esforço Do nosso empenho Em querer estar Com o evangelho Nos nossos corações Nas nossas mentes Nas nossas palavras Nos nossos atos Enfim Que a gente possa ser evangelizador O tempo inteiro Ah, meus amados Então vamos Abrir o nosso Evangelho segundo o Espiritismo Que nos reunimos sempre Em nome de Deus Neste nosso grupo espírita Francisco Xavier Que tanto nos proporciona o trabalho Então, capítulo 24 Não ponhais a candeia debaixo do alqueire Item 7 O Espiritismo hoje projeta luz Sobre uma imensidade de pontos obscuros Não a lança, porém, inconsideradamente Com admirável prudência Se conduzem os espíritos Ao darem suas instruções Só gradual e sucessivamente Consideraram as diversas partes Já conhecidas da doutrina Deixando as outras partes Para serem reveladas À medida que se for tornando oportuno Fazê-las Sair da obscuridade Se a houvessem apresentado completa Desde o primeiro momento Somente a reduzido número de pessoas Se teria ela mostrado acessível Houvera mesmo Assustado As que não se achassem preparadas Para recebê-la Do que resultaria Ficar prejudicada A sua propagação Se, pois, os espíritos Ainda não dizem tudo Ostensivamente Não é porque haja na doutrina Mistérios Em que só alguns privilegiados Possam penetrar Nem porque eles coloquem A lâmpada debaixo do alqueire É porque cada coisa Tem que vir no momento oportuno Eles dão a cada ideia Tempo para amadurecer E propagar-se Antes que apresentem outra E aos acontecimentos O de preparar a aceitação Dessa outra Então, amados É como a gente Sempre tem procurado Ter presente Na nossa evangelização A nossa doutrina espírita Vem trazer a luz Aonde haja A obscuridade Onde haja a escuridão E como sabemos Trazer a luz Não é uma tarefa fácil Embora essa luz Esteja aqui Armazenada Dentro de cada um de nós Porque sabemos Que somos a centelha divina Então, somos luzes Mas essas luzes Para vir à tona Elas têm que ser Realmente Trabalhadas Dentro de nós Para que Nós possamos entender A vastidão Do poder de Deus Nosso Pai De Cristo Nosso irmão Que veio aqui Justamente Nos dizer isso Que nós somos luzes E que essas luzes É que vão trazer O esclarecimento Primeiro para nós mesmos E depois para todos Que conosco Estiverem convivendo E é isso Que a gente busca Fazer na evangelização Trazer a luz Do esclarecimento Para que a gente Possa compreender O porquê De todas as nossas Atribulações Das nossas infelicidades Das nossas alegrias Às vezes Nós não entendemos Muito bem Que ora somos felizes Ora somos tristes É porque justamente Nós não temos ainda Essa capacidade Do equilíbrio E é o que buscamos O equilíbrio Do nosso espírito É o equilíbrio De toda Essa vastidão Que Deus criou Porque se a gente Olha e observa É o universo inteiro Tudo em perfeito Equilíbrio A natureza também Se às vezes Se desequilibra Ali tem a mão humana Né Mas tudo Tem um propósito Tudo a seu tempo E o propósito Da evangelização É o que nos conduz A buscar Na seara do pai Deixar vir à tona A luz interior De cada um Que é a luz de Deus Que é a luz do pai Que é essa luz maior Que tudo explica Que tudo cura Que tudo apacenta Então vamos A cada dia Do nosso trabalho Que nós sabemos Que é um trabalho espiritual Nunca houve dúvida Disso Então quando nós Entramos Nos lares Para levar Né A palavra de Jesus Que essa palavra Seja firme Que essa palavra Seja sempre De harmonia E paz Que nós Estejamos Harmonizados Conosco mesmo Que nós Estejamos Harmonizado Com os nossos Amigos espirituais Que nós Possamos Buscar Sempre A certeza Que aquilo Que nós Estamos Fazendo É correto É o certo Para dignificar A palavra De Jesus E se nós Somos instrumentos Porque Deus Assim o permitiu Então não Tenhamos Insegurança Não tenhamos Incerteza Não tenhamos A certeza Que o pai Nos quer Nesta tarefa E ali Vamos perseverar Respeitando Sempre Os nossos Colegas De trabalho Porque Deus Quando intui A espiritualidade Quando intui Os trabalhadores Do Cristo Ela não intui A um só Não é que um Seja mais digno Do que o outro Não Todos estamos No mesmo parâmetro E ele vai nos intuir Igualmente A todos Então se um dia A nossa ideia Não foi aquela Acolhida Perfeito Uma vez Para cada Outro dia A ideia É do outro Outro dia É de outro Até que chegue A minha E eu tenho Que estar Sempre Vibrando Para aquele Que está ali Desempenhando Aquela tarefa Que a tarefa Não é só dele A tarefa É de todos nós E todos nós Temos a responsabilidade Desta tarefa E esta tarefa E esta tarefa Porque aquilo de bom Que for cunhado No nosso espírito No nosso espírito Dali não sairá Aproveitar Eu disse várias Várias vezes Aquele estado Aquele estado Aquele país Aquele mundo E é assim É Francisco Que nos reuniu Em nome do Cristo E continuará Sempre a nos reunir Que tenhamos Como sempre Hoje Uma ótima Manhã De trabalho Que a nossa evangelização Seja cada dia Mais linda Como tem sido Que Deus nos acompanhe Nessa tarefa Um bom domingo Uma boa aula a todos Que assim seja